Sal, amados, também é ligado à pureza, os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas, como já disse, então se nós vamos ser o sal, nós temos que ser uma referência de pureza, uma das características da sociedade, nesses dias é o rebaixamento dos padrões morais, não há mais restrições, tudo o que a Bíblia chama de imoral, se tornou cultural nessa hora, cultural nessa era, fornicação, adultério, perversão sexual, infidelidade, pornografia, corrupção, tudo o que é bíblicamente condenável, tudo o que é bíblicamente imoral, é a nossa cultura hoje, os padrões morais de uma sociedade, muitas vezes se afrouxam, por falta de posicionamento nosso, porque nós não estamos sendo sal, vou dar dois exemplos rápidos, de como o cristão pode conservar a sua sociedade, como ele pode influenciar, há uns anos atrás eu estou com meu filho pequeno, na fila de um mercado, pão de açúcar, aqui nas perdiz, e aí na fila, exatamente na direção dos olhos dele, revistas de sexo, de nudez, de mulher pelada, se ninguém abre a boca e ninguém se posiciona, ela vai ficar ali, chama o gerente, como é que você quer que eu venha fazer compra no seu mercado, se eu venho com meu filho pequeno, você coloca uma mulher pelada na altura dos olhos dele, você quer que eu seja obrigado a viver essa experiência com meu filho aqui dentro, é isso que você tem para mim? E acabou, nunca mais isso aconteceu, e foi uma coisa que cresceu tanto, que hoje há uma lei, escrita pelo nosso vereador que está aqui, que proíbe esse tipo de nudez, nesses departamentos, na altura dos olhos das crianças, então é possível, se você forçar, se você se manifestar, se você tomar posição, Tiago 1,27 fala sobre a responsabilidade de nos guardarmos da corrupção do mundo, nós somos chamados a conservar padrões morais, num mundo onde esses padrões são baixos, instáveis e às vezes inexistentes, e se nós abandonarmos a nossa missão, a nossa característica, nós nos tornamos desnecessários, inúteis, como o sal que se torna insípio, não faz diferença, não serve para mais nada, entre ele e alguém lá fora, só muda o discurso, mas o estilo de vida é o mesmo, não faz diferença alguma, para continuar a ser útil, o sal tem que conservar a sua salinidade, o sal não pode perder a sua qualidade, cloreto de sódio é um produto muito estável, resistente a quase todos os ataques, Jesus está alertando os seus discípulos de que o sal pode ser adulterado por impurezas, e quando isso acontecer, ele não vai servir para mais nada, ele não vai prestar para mais nada, e a mesma coisa pode acontecer conosco, a minha salinidade vem do meu caráter, a partir do momento que eu negocio os meus valores, que eu negocio os meus princípios, eu me torno um homem que abriu mão do seu relacionamento com Deus, já não há mais em mim o caráter de Cristo, eu sou como qualquer outro, não há mais diferença entre a minha vida e de qualquer outro, porque as minhas atitudes são exatamente iguais, e eu sou o mais condenável, porque eles não conhecem o Evangelho, e eu digo ser um representante do Reino de Deus nessa terra… Se eu me contaminar com esse mundo, eu vou perder a capacidade de influenciar, se eu perder a salinidade, eu não sirvo, eu me tornei inútil, eu serei rejeitado… E porquê que você acha que na história da igreja, tantos homens passaram por isso? São nomes que ficaram no passado, que deixaram de ser usados por Deus, que perderam a graça, que perderam tudo, que foram escandalizados, que escandalizaram, porquê? Deixaram de ser salvos, perderam a sua salinidade, aí Jesus usa outra imagem que ministra, luz do mundo, Jesus sempre utilizava parábolas, e nessas parábolas, em suas pregações, elementos comuns ao cotidiano dos ouvintes, ele ilustrava os seus ensinamentos para facilitar a lembrança e o entendimento, fica aquele retrato, Reninha tinha cinco anos, uma das cenas mais especiais que eu vivi na infância dele, ele estava falando de Jesus para um amiguinho, aí o amiguinho disse assim, ah, na praia, ah, meu tio disse que Deus não existe, ele fez aquela carinha assim, assustado, abaixou, pegou a areia com as duas mãos, Deus subiu, olhou para o amiguinho e falou, olha, se o seu tio não mudar de ideia, e continuar dizendo que Deus não existe, quando ele morrer, vai acontecer isso com ele, ele vai descer, mas se ele se arrepender, e ele começar a crer em Deus, ele vai fazer isso aqui quando ele morrer, ele vai subir, e jogou a areia para cima, fica aquela imagem, da areia caindo, da areia subindo, você nunca mais esquece, e Jesus era mestre, ele fazia as pessoas lembrar das suas pregações, com essas ilustrações, e ele prega o sermão do monte, numa cidade, localizada no norte de Israel, que ficava uns 900 metros acima do nível do mar, nas montanhas da Galileia, então de toda aquela região, quem olhasse para aquela cidade, via que aquela cidade era iluminada, mesmo de longe se via a sua luz, cidades antigas, também eram construídas com calcário branco, e dessa forma elas reluziam, com a luz do sol, e mais, lâmpadas eram mantidas acesas, durante toda a noite, e em lugares altos, ou seja, são imagens que lembram, que a luz não pode ficar escondida, aquilo era comum aos ouvintes, luz não pode ficar escondida, e aí naqueles dias, o interior das casas, na Palestina, era muito escuro, tinha apenas uma abertura circular, de uns 30 ou 40 centímetros de diâmetro, como única fonte, de iluminação durante o dia, então as lâmpadas que se usavam, eram recipientes de barro, cheias de azeite, na qual a chama flutuava, e antes que existissem os fósforos, era muito difícil fazer essa chama pegar fogo, então eles não saiam apagando o fogo, que nem a gente faz agora, eles saiam de casa, e eles cobriam esse fogo com uma vasilha, e colocavam aquele fogo debaixo da mesa, então o fogo estava aceso, mas ele não iluminava mais a casa, e os ouvintes entendiam essa palavra, ah, eu faço isso, para não apagar o fogo, e não correr risco de incendiar minha casa, eu coloco esse fogo debaixo da mesa, eu ponho uma vasilha de barro ali em cima dele, mas ele fica aceso, não é para o fogo ficar ali, é para ele estar no lugar onde ele vai iluminar, a luz tem que iluminar, a analogia é clara amados, o reino se torna visível a todos pelos seus atos, é pelos seus atos, é pelas suas atitudes, é pelas suas atitudes, os fariseus procuravam ser diferenciados demais, pela forma como eles se vestiam, pelo modo de saudação que eles usavam, pelas orações longas feitas em público, pela prática minuciosa dos rituais, só que eles nunca viveram uma transformação de coração, nunca viveram o amor por si mesmo, pelo próximo, só por si mesmo, o que mudou de lá para cá? só mudou as terminologias, não importa se o seu vocabulário é um vocabulário de alguém que é crente, se você usa os jargões de cristãos, o que mudou? não é mais a tua forma de se vestir, mas você dá glória a Deus para tudo o que acontece, você cumprimenta as pessoas com a paz do Senhor, você cumpre o rito de vir à igreja, mas se não for verdadeiro, se a conexão não for real, se você não estiver na presença, tua condição é a mesma daqueles homens, não foi para isso que Ele te chamou, Ele te chamou para ser luz, sua luz precisa começar a brilhar, a sua luz precisa brilhar, a sua luz precisa brilhar, você será como uma lâmpada que Deus vai usar para iluminar quem está na escuridão, para terminar amados, ser luz e ser sal, se traduz no modo como nós tratamos os próximos, no modo como nós vivemos, é a obediência, é o respeito constituído às autoridades por Deus, ou o respeito às autoridades constituídas por Deus, é respeitar o seu trabalho, o seu horário de trabalho, é não roubar a hora de trabalho, é respeitar o seu patrão, é fazer a coisa certa, é não chegar atrasado falando que você esqueceu que era o horário de verão, faz tempo já que era o horário de verão, é um rapa e mãe, você descobre o caráter de um cristão quando você vê ele se dirigindo aos seus pais, é um rapa e mãe, é na obediência à palavra de Deus, é na maneira como se ele relaciona com Jesus, e como se ele se posiciona diante do pecado, saiba onde você acha essas características, e quando você vê que aquela vida é luz e é sal, na humildade, na honestidade, na integridade, na verdade, não é o que ele fala quando ele está pregando, não é no discurso, é na atitude, é quando ele tem a chance de provar, que aquilo é verdadeiro, na sinceridade, na lealdade, na fidelidade, o que adianta pregar bem, falar bem, cantar bem, influir nos dons, não respeita o pai e a mãe, tem um coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, retém mágoa, não libera perdão, não vive o que foi chamado a viver, Jesus enfatizou aqui, que tem que haver uma diferença, fundamental, entre quem crê e quem não crê, entre a igreja e o mundo, você, por natureza espiritual, é diferente, e ele está nos convocando, para sermos diferentes, na prática, a maior tragédia da igreja, ao longo da sua história, tem sido, a sua constância, de se conformar com a cultura, em um lugar, em lugar de desenvolver, uma contracultura, nós somos colocados, nesse mundo, com esse papel duplo, você tem a obrigação, como o sal, de interromper, ou de pelo menos, retardar o processo, de corrupção, moral e espiritual, você como luz, foi chamado a desfazer, as trevas, se não houver, essa mudança, tudo o que você conquistar, vai te ser roubado, tudo o que você construir, vai te ser destruído, ministerialmente, então, carisma, não sustenta unção, o que sustenta unção, é caráter, por que que muitos homens caem, ah, mas Deus continua me usando, as portas continuam abertas, continuam tendo vitória, é por que Deus, tem tido misericórdia, da sua vida, é por que Deus, está dando tempo, de você se arrepender, antes que Ele tenha, que te expor, é por que Ele quer, que você mude, por amor, Ele quer te salvar, Ele não vai ter, alegria e prazer nenhum, em te ver, se transformando, num escândalo, nenhum, Ele está te dando, oportunidade, para você se arrepender, enquanto é tempo, por que que, o Evangelho de Jesus, venceu dois mil anos de história, foi perseguido, foi maltratado, foi aprisionado, foi escoteado, por que que Ele continuou, por que Jesus, viveu o que ensinou, e ensinou o que viveu, tinha verdade ali, tinha verdade, e aquilo que é verdadeiro, permanece, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, talvez você tenha vindo, a esta casa, esperando, uma revelação, de como sua vida, vai se tornar melhor, nessa terra, de como Deus, vai abrir as portas, do quanto Ele vai te abençoar, nessa próxima estação, talvez você tenha vindo, querendo escutar, de como Deus é bom, e abençoador, mas eu estaria te iludindo, se eu te permitisse, crer, que há, algum valor, na folhagem, Ele vai procurar frutos, Ele tem todo o direito, de procurar frutos, porque foi Ele, que plantou a videira, esse é um tempo, de nós nos arrependermos, dos nossos pecados, esse é um tempo, de nós discernirmos, essas amarras, da religiosidade, esse é um tempo, de nós nos desligarmos, dessa influência, de nós identificarmos, esse fermento, de nós nos afastarmos, dessas coisas, esse é um tempo, de nós nos quebrantarmos, diante de Deus, se não houver vida com Deus, não vai haver legitimidade, em mais nada, no final você terá sido, uma grande farsa, uma grande vergonha, ah, mas eu quero levar, as pessoas ao santo lugar, você nunca pode levar, ninguém para um lugar, onde você não esteve, você nunca pode levar, as pessoas, por um caminho, que você desconhece, prioriza a tua santificação, prioriza a tua comunhão, com o Espírito, para de se preocupar, com a opinião dos homens, para de se preocupar, em como eles te veem, ou o que eles vão dizer, a teu respeito, prioriza o teu relacionamento, com Deus, busque o reino de Deus, em primeiro lugar, e o resto, te será acrescentado, sagrada do Senhor, e Ele satisfará os desejos, do teu coração, e ele satisfará os desejos,